Meu abdômen é muito inchado, eu fico com gases o dia inteiro, a minha barriga é horrível, entre outros. Bom, eu separei 11 tópicos aqui, muito importantes, que eu posso compartilhar com você, para você resolver esse tipo de problema. Então, fica comigo até o final do vídeo, clica no gostei, isso é muito importante, se inscreva aqui no canal, porque a dieta de jejum intermitente pode causar isso em você. Vai falar, ué Leandrão, falaram para mim que isso aí era bacana, que eu ia emagrecer. Você já fez vídeo aqui falando que pode ser uma ferramenta muito poderosa, e aí ficou muito difícil. Não, deixa eu explicar. Uma coisa pessoal, é composição corporal, outra coisa é que o nosso abdômen, se você perceber, atrás dele tem algumas coisas, e essas coisas que são chamadas de órgãos, são muito importantes, e a gente tem o estômago também ali atrás. E o estômago, em uma dieta de jejum intermitente, como você tem menos horas para comer, você tem que comer uma quantidade muito grande, e com isso o jejum intermitente pode te deixar com aquela sensação de estufamento, durante o período de alimentação. Durante o período de não alimentação do jejum, pelo contrário, aí pode ficar nota 10. Então, depende do que você quer. Vamos dizer que o seu abdômen está super dilatado e tal, à noite. Normalmente o pessoal que faz a dieta de jejum intermitente, faz o jejum durante o dia, nada impede de fazer o contrário também. Você consegue dormir com fome, não tem problema. E aí você chega à noite e vai com aquela sensação. Então, se você faz uma dieta, você fraciona mais, você vai chegar no final do dia melhor. Porém, se você come durante todo o dia, durante a parte que você ficaria de jejum, você fica um pouquinho pior, porque no jejum realmente a gente fica com o abdômen mais para dentro, justamente pela ausência de comida que não faz volume ali dentro. Então, verifique se o jejum intermitente está sendo interessante para você. Tem algumas outras coisas do jejum intermitente que eu ainda vou voltar. Então, se você faz fica de olho, mas eu vou comentando porque são pertinentes de outros temas que eu separei aqui para a gente. O número 10 é o sal. O que acontece? Isso é dúvida de muita gente. Vocês, meus alunos, meus amigos, coisa na TV. As senhoras falam, caramba gente. Pessoal, o sódio, entenda isso aqui, pelo amor de Deus, leve isso aqui para o resto da tua vida. É importante. O sódio não é do mal. O sódio é um mineral. Como? Potássio, manganês, molibdeiro, zinco. Qual desses você quer ficar sem? Nenhum. Nem o sódio. O sódio faz muitas coisas no nosso organismo. Até contração muscular ele participa. Então, a gente precisa de sódio. Agora, o que você não pode é exagerar. Porque realmente o sódio mexe com o nosso balanço eletrolítico. O nosso balanço eletrolítico vai mandar também na parte de retenção hídrica. Então, muito sódio causa retenção e pode estragar a sua linha de cintura. Então, você fica com aquela coisa mais estufada no corpo inteiro, inclusive ali. Então, não zere o sódio, mas não consume em excesso. 3, 4 gramas de sódio por dia é uma quantidade bem tranquila e aceitável para quase todo mundo. Número 9. Alimentos de digestão mais difícil podem também causar isso. Então, por exemplo. Você já deve ter percebido isso. Nossa, comi uma feijoada. Nossa, a barriga chega a bater no queixo. Fala, mas mas por que? E fica muito tempo assim. Feijão, baixíssimo índice glicêmico. Muita fibra. Aí você come muita proteína junto. Só que não é uma proteína limpinha não. É uma proteína cheia de gordura que também torna a digestão mais lenta. E também vamos convencendo, você exagera quando come feijoada. Eu sei disso. Eu sou essa pessoa também. Então, você vai ter uma sensação de dilatação muito grande que vai perdurar por muito tempo. Se você consome na sua dieta, por exemplo, feijão. E isso te incomoda. Troca por arroz integral. Que o índice glicêmico já é um pouco maior e tal. Tanto aí, mas o arroz integral também está me dando. Troca pelo branco. Só que isso pode dar fome mais rápido. Mas em termos de composição corporal, o arroz branco é excelente. Eu já falei aqui sobre o índice glicêmico. Lembra sempre de procurar. Leandro Twin, mais tema. O índice glicêmico tem vários jeitos de você abaixar. E o médio índice glicêmico que você consome junto com proteína fica totalmente ok. Então, você pode consumir arroz branco na dieta sem problemas. Ao invés de você colocar gordura durante o dia. Você pode concentrar mais a gordura durante a noite. Antes de dormir. Por quê? Porque aí você vai dormir e você tem até o outro dia para digerir ela tranquilo. Fibras você pode concentrar na parte da noite. Então, tenta trocar os alimentos de digestão mais difícil pelos mais fáceis. Leandro Twin, mas tudo é isso? Então, não. Olha só. Frango tem um processo digestivo mais fácil do que o da carne vermelha. Mesmo que ela seja magra. E o peixe? Mais ainda em cima dos dois. Então, se você come o peixe. Você vai perceber que o estufamento é muito menor. E isso também vai te ajudar. Número oito. Bebidas gaseificadas. Quando você ingere uma bebida gaseificada. Automaticamente aquele gás causa um estufamento ali. E isso também pode te deixar tanto com o abdômen dilatado. Quanto também gerar gases. Número sete. Lactose. O que acontece aqui na lactose é o seguinte. Só serve para quem não tem tolerância à lactose. Se você fabrica lactase. Que é a enzima que digere a lactose. E todos nós fabricamos em situações normais. Menos os intolerantes à lactose. Você vai digerir ela sem problemas. Mas se você não digerir ela. O que vai acontecer? Ela vai ficar ali. No seu intestino. E por estar ali perdido. O corpo vai falar. Mas que desgraça é essa que deixaram aqui? E ele vai querer mandar para fora. Porque não absorve. Vai ficar fazendo o que lá dentro? Só que para mandar para fora. Ele precisa dar um jeito. De lavar aquilo ali. Para lavar aquilo ali. O que vai acontecer? Vai atrair água. Atrair o água. E diarreia. O quadro que os intolerantes à lactose. Experimentam quando ingerem lactose. Também pode gerar gases. Normalmente gases é um quadro mais leve. De intolerância. E mais alto é distensão. Diarreia etc. Então se você faz parte desse grupo. Corte a lactose. Você que não tem problema nenhum com a lactose. Não vai mudar nada a sua vida cortar. Número seis. O que eu falei um pouquinho ali. De trocar os alimentos de digestão difícil. Pelo fácil. Que é a questão da fibra. Então muita fibra. Automaticamente. Vai causar uma sensação de estufamento. Por quê? Porque a fibra tem uma digestão devagar. E ela atrai água. Então. Isso é bom? Dá saciedade? É bom. Mas dá uma sensação de dilatação. As fibras também geram gases. Através de fermentações. Então se você está tendo muitos gases. Você fala. Não estou consumindo ovo, batata. Coisas que normalmente geram. Se você observar as fibras. Talvez venha daí. Muito comum. Pessoas ter muitos gases. Em dietas bulking. De ganho de peso. Porque consome muita comida. E isso por si só. Já tem um processo digestivo mais acelerado. Só que. Consome muito arroz integral. Então consome muita fibra. Consome muita aveia. Então consome muita fibra. E o excesso dela. Vai gerar isso. Número cinco. Comer depressa. Por que comer depressa? Pode causar isso. Porque quando você come depressa. Você mastiga menos os alimentos. E aí o processo digestivo demora mais. Claro. O que vai demorar mais para digerir? Uma carninha. Bem mastigadinha. Bem bonitinha. Lá dentro. Ou um bife inteiro. Igual o Floquinhos come. O Floquinhos come um bife inteiro. Ele engole. Eu falo. É cápsula isso aí. O que é Floquinhos? Vai demorar para caramba. E demorando mais. Vai causar essas coisas também. Número quatro. Beber enquanto você come. Não tem problema consumir um pouquinho de líquido durante uma refeição. Ok. Só que se você consome muito. Consumir meio litro. Entenda que são 500 ml de volume. No meio. Sei lá. De 500 gramas de comida. Então você dobrou. Então vai causar uma dilatação muito grande. Se isso não fosse tudo. A água lá dentro pode diluir o suco gástrico. E aí o processo digestivo fica esgarçado. Demora mais. Automaticamente você pode ter gases por causa disso. E com certeza distensão abdominal. Qual é uma quantidade aceitável Leandrão? Até uns 200 ml para a maioria das pessoas vai bem. Mas vai dando uma testada. Consome tanto? Zera. Melhorou? Melhorou. Então a gente sabe que aí tem influência. Vou colocar 100 ml. Não mudou nada. Ficou bom. Ficou show. Botei 200 ficou show. Botei 300 ficou ruim. Baixa para 200 e mantém ali. Número 3. Os probióticos. Você consumir probióticos diminui a fermentação. E isso é muito bom. Porque automaticamente com menos fermentação. Você experimenta menos disso. Então você pode por exemplo. Numa refeição que tende a gerar gases. Como por exemplo. Vou consumir muito ovo. Muita albumina. Batata. Eu consumir iogurte junto. Isso ajuda a neutralizar um pouco. E justamente esse é o nosso número 2. Porque você consumir probióticos de termos de suplementação. Bacana. Se você não quiser suplementar. Você pode usar o iogurte. Que é uma fonte de probióticos. E o nosso número 1. Que é muito fantástico. Que é o carvão vegetal. Não é o mineral. Carvão vegetal ativado. 250, 500 miligramas com cada refeição explosiva. Tende a minimizar isso muito bem. Os gases e a distensão abdominal. Você não pode mandar muito carvão. Porque ele também puxa micronutriente. Então diminui a ingestão de vitaminas e tal. Então você vai usar um multivitamínico. Não manda junto com o carvão. Entendeu? Manda separadinho. Manda vitamina no horário. Ele em outro. Ele vai fazer aquele processo de limpeza ali. E tudo certo. Sem prejudicar a absorção dos micronutrientes. Então não exagere nele. Mas uns 250 miligramas mais ou menos. Até 4, 5, 6 vezes por dia. A literatura nos mostra. Que podemos usar sem grandes complicações. Lembrando sempre. Pessoal. Que eu estou falando aqui de gases. Inchaço abdominal e tal. E algumas coisas nesse sentido. Se você tem muita gordura corporal. Muita retenção de líquido. Baixa quantidade de massa muscular no abdômen. Não vai adiantar nada. Pode fazer tudo isso aí. Vai dar uma melhoradinha. Mas o que vai melhorar mesmo. Está nesse vídeo aqui. Que é como você conquistar o seu abdômen definido. Então aqui tem algumas coisas muito importantes. Estas do que eu falei aqui. Até um pouquinho do que eu falei aqui. Que você pode conferir nesse vídeo.